bem vindos a mais um jujuices e hoje é o seu especial de halloween nesse halloween eu vou fazer um vídeo que me pedem o tempo inteiro que é juju fala quais são os seus 5 juízes favoritos seus 10 juízes favoritos qual é o seu juiz favorito qual é o juiz que você gosta mais eu recebo todos os dias comentário mensagens na minha página no instagram e ok vamos fazer um vídeo especial hoje como é halloween eu vou falar os meus 13 juízes favoritos então em comemoração ao dia 31 de outubro halloween eu vou fazer o meu top 13 juízes de todos os tempos lembrando mais uma vez de novo de novo de novo se você comprar esse juiz se não gostar o problema é seu porque essa lista é dos meus favoritos meu eu gosto ninguém tem mais obrigação de gostar só eu porque são os meus juízes favoritos não os seus os meus não seus os meus não os seus os meus os meus entendeu é eu falei várias vezes que as pessoas não entendem muito bem então vamos começar toca a vinheta de halloween eu separei pra ficar justo pra ficar jujusto eu separei dos 13 são sete nacionais e seis os juízes importados os juízes importados não me perguntem onde comprar eles porque eu não sei você compra o juiz no site e aí depois ele nunca mais traz e aí é um dos seus juízes favoritos e você nunca mais vai ter é a vida acontece a não ser que você importe mas aí são outros 500 e não por favor por favor não me perguntem onde eu comprei os juízes nacionais os juízes importados porque nenhum deles absolutamente nenhum deles tem nas lojas que eu comprei originalmente então não me perguntem porque eu não sei dito isso vamos começar o vídeo eu não vou fazer uma ordem específica para os juízes vai ser sorteio vai ter um top 3 e os outros não vão estar os outros é tudo misturado porque eu não sei eu não sei colocar eles um melhor que o outro não sei mesmo tem os três que são realmente meus favoritos e os outros não ligo mentira eu ligo sim são muito bons mas eu não tenho uma ordem específica para eles então vamos lá eu vou ir fazendo assim um nacional importado um nacional importado um nacional importado beleza então vamos começar o primeiro diz que eu vou falar é o chevele chevele é um tabaco se o cigarro comenta da moto juízes e você pode encontrar eles no site da vaping prosper ele é o meu favorito da marca e é um dos meus juízes favoritos que eu mais uso eu uso bastante ele principalmente a versão a versão de salt dele eu uso muito então esse é um disse que não tem erro é tabaco comenta só que geralmente é difícil de esses tabaco comenta serem tabaco comenta porque ou eles colocam a menta muito forte e não aparece tabaco ou a menta é muito ferroca e são dos olhos de menta então é uma coisa muito estranha mas esse juízes acerta nisso ele é um tabaco com comenta comenta perfeito estilo lexty que eu usaria o dia inteiro uso o dia todo sem problema meu chifre está torta e o segundo diz que eu vou falar é o é o cornbread pudding da country clouds eu não vou falar onde eu comprei porque eu não comprei eu ganhei de presente de um amigo que veio dos estados unidos e ele é muito gostoso ele tem gosto de bolo de milho e eu adoro bolo de milho eu sou um fã de bolo de milho eu fico pedindo desesperadamente para os produtores nacionais fazerem um juízes de bolo de milho mas ninguém faz ninguém ninguém quer o coração dos juízes então entendeu ninguém liga pra mim momento drama se alguém souber pode colocar aí nos comentários se souberam onde encontrar que eu mesmo não sei então esse aqui é muito bom gente não vou ficar provando todos os juízes que é muito juízes não é isso aqui não é um review isso aqui é o meu juízes favoritos eu não tenho que me explicar porque o juízes é meu favorito ele só é entendeu e vai ser um da sierra blends esse é o tibé que é um chá cítrico levemente entuscado eu admito que ele é muito doce para mim mas eu não gosto muito desse juízes ele é um chá cítrico eu amo chá e eu amo cítrico e eu amo chá e eu amo chá e eu amo chá todo mundo sabe que eu amo chá mas eu amo chá então esse foi um juízes que apesar dele ser muito doce para mim eu ainda gostei muito dele strawberry king king esse é um juízes importado é ele a marca se chama strawberry queen e o nome do juízes é king até que não é muito difícil achar ele no brasil eu acho eu já vi algumas vezes mas onde eu vi não tem mais então não me peçam por favor eu não sei onde tem mais eu não sei onde tem ele é um morango extremamente fresco extremamente refrescante e gelado e ele é ácido e ele não enjoa ele é doce mas ele é um doce muito suportável ele tem uma carga de sabor atrás do doce ele não é só um doce então eu amo esse juízes ele tá quase no fim já e eu não gosto não costumo gostar de morango a maioria dos juízes de morango eu não gosto acho que esse é o único morango que você vai ver nessa lista justamente porque eu sou preconceituosa com morango eu sou morangofóbica porque geralmente morango vem com a carga de açúcar que eu não consigo aguentar ok vamos falar agora do nanos esse aqui é o dragon ice frutinha gelada eu adoro esse juízes é muito refrescante eu amo juízes gelado gente eu amo juízes gelado especialmente juízes de limão frutas gelados eu amo muito esse tipo de juízes e esse dragon ice é uma delícia ele é muito gostoso ele é mentolado ele é gelado e ele é doce só que não muito doce como ele é gelado e mentolado a gente suporta um certo nível de doce aqui então tá tudo certo ele é muito gostoso eu não lembro como é o nome de dragon fruit em português mas depois eu coloco aí, se eu lembrar. Eu vou falar do Mamazan. É o Azeap da Mamazan. Ele é uma delícia, esse Juicy. Ele... Eu também não sei onde você vai conseguir comprar ele. Pra variar, eu não sei onde você vai conseguir comprar ele. Não lembro de ter visto ele em nenhum site. Ele é de balinha ácida e... É de balinha ácida. Não lembro. Ele é muito gostoso. Ele é de balinha... Tipo, finny. Bala finny. Ele é de bala finny. Esse é o sabor desse Juicy. É de bala finny. Ele é muito gostoso, mas ele é muito leve, então dá pra usar bastante o dia todo. Agora, eu vou entrar num Juicy que eu amo muito. Que é o Red Bull, da Bala Land. O problema dele é que eu só gosto dele em potências mais altas. É um caso de amor e ódio que eu tenho com esse Juicy. Mas eu, como eu amo muito ele em potências altas, eu coloquei aqui. Porque ele tem muito gosto de energético. E eu sou uma pessoa que eu tenho insônia, então eu não posso tomar energético. Mas eu amo energético. Então, eu realizei meu sonho com esse Juicy. Podendo evaporar energético sem ficar louca. E eu não consegui dormir. Ok. Esse aqui é o Bubble Milk da Milkman, linha The Lies. Eu gosto muito desse Juicy. Esse Juicy é muito bom. E é porque eu amo Bubble Milk. Tipo, suco de pobá, que chama aqui no Brasil suco de pobá, que é o Bubble Milk. Ele é um chá com leite e umas bolinhas de, tipo, uma tapioca doce. Não tem que realmente eu gosto de tapioca, mas chamam de tapioca bolsa. Então, eu não sei porquê. Mas é algum tipo de tapioca que eles fazem as bolinhas. E eu vou... Coloca uma foto aqui do Bubble Milk, por favor. Fotos. Mas esse Juicy, ele tem o sabor idêntico ao Bubble Milk original, que é o chá preto com leite. Ele é muito bom, muito leve, muito gostoso. É o único Juicy da Milkman que eu gosto. Eu vou falar agora do Grape Berry da Firefly. A Firefly, a marca que eu gosto bastante, tem vários Juices frutados bem gostosos. Mas o Grape Berry, eu acho que é o meu favorito. Ele é muito leve, eu adoro uva. Eu adoro uva. E ele é uva com outras sutinhas. Eu acho ele bem gostoso. E... É muito fofinho. Eu acho lindo a embalagem dele também. Então, tudo combina. É muito gostoso. Vocês viram que não tem muito segredo aqui nos meus favoritos, né? São Juices frutados, em geral. Ou alguma coisa muito diferente. que eu gosto especificamente daquilo. Mas... Não sei por que que vocês queriam tanto nesse vídeo. Sinceramente, eu não entendo até agora, mas... Vocês querem, eu vou dar o vídeo pra vocês. Agora chegamos no meu top 4. Eu falei, né, que antes não tem ordem. Tá tipo, não é tudo misturado. Aqui já tem um pouquinho mais de ordem. Esses 4, assim, são os que eu gosto mais. Primeiro eu vou falar do Dinner's Lady Flip Pop Lichy. Eu adoro lixia. E esse Juicy, ele tem o cítrico, ele tem a lixia, ele tem o gelado, ele tem tudo que faz a Ju Juices amar um Juicy. É maravilhoso. Ele já acabou. Me manda mais Dinner's Lady, por favor. Esse Juicy é muito bom. Eu amo ele. Agora eu vou passar por uma marca que vai me dar uma tristeza no coração falar deles. Que é Opus Nebula. Esse aqui é o Caixaku. É um Juicy de chá verde com especiarias. E eu fico extremamente triste de dizer que eles não estão mais produzindo. Eles tiveram uns problemas, eu não sei se eles vão voltar a produzir. Mas era era a minha marca favorita daqui do Brasil. Minha marca favorita brasileira. Infelizmente esses Juices que eu tenho podem ser os últimos deles que eu vou provar. Então eu estou segurando as últimas gotas de Juicy com a minha vida. Fico muito triste, gente. Sério, sério. Sério. Mas esse aqui, o Caixaku, que é de chá verde. Eu amo ele. eu amo ele. Esse aqui não é o meu primeiro frasco, já é o terceiro frasco de Caixaku. Só que esse provavelmente vai ser o último. Eu espero que não seja. Então, eu realmente espero que não seja o último de frasco de Caixaku que eu vou ter. Mas, talvez seja. Então eu estou guardando ele com muito carinho. E muita tristeza e peso no coração. Agora vamos para o top 2, que são os dois Juices que eu mais gosto. Você vê que eu estou fazendo tipo um importado nacional, tá? Porque eu gosto, eu acho que tem muitos Juices nacionais que estão no mesmo padrão dos importados. Só que são algumas marcas ainda, então eu misturei assim para ficar mais justa. o Juices que todo mundo sabia que estaria aqui, que eu sempre falo que o Grape Ice é um dos meus Juices favoritos e ele é Grape Ice da Blendes. Eu amo esse Juices. Felizmente, eu tenho um bom estoque dele. Estou aqui com uma garrafa cheinha. Estou muito feliz com a minha garrafa cheinha de Grape Ice. Eu amo Grape Ice. É um dos meus Juices favoritos. O site da Blendes. Eu vou colocar o site de todo mundo que eu falei aqui. Vai estar o site ali embaixo. É isso aí mesmo. E vai estar os sites aí. Blendes é muito bom. Os Juices da Blendes são muito bons. Mas o meu favorito é Grape Ice. Grape Ice mora no meu coração. Juices simples e maravilhosa. Ai, como eu adoro Grape Ice. É uma uva gelada. Não tem muito mais que isso. Mas ele tem gosto de bombom. Aquele suco de uva coreano que tem geralmente em mercadinho japonês, etc. Tem lá bombom que ele vem com as uvas dentro. E ele é muito gostoso. E esse é o gosto desse Juicy. Ele tem gosto de bombom. Ah, eu dou. E por último, mas não menos importante, claro, porque esse é um top 13. Nesses top 4 que realmente importa porque o resto tá tudo misturado. Esse aqui é o meu favorito. Dos importados é o meu favorito, né? O Grape Ice é o meu favorito dos nacionais. Esse aqui é o Don't Care Bear da Bad Drip. Ele é um Juicy de ursinho de bala. E eu amo esse Juicy. Ele tem um gosto igualzinho do ursinho. Igualzinho do ursinho. Igualzinho do ursinho. Bem, deu bastante trabalho. Esse vídeo tá muito longo já. muito obrigado por ver o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal. Os links pra os juízes vão estar na descrição do vídeo. Curte aí. Se você quer ajudar o canal, se inscreve no Padrim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Bom vapor a todos e ótimo Halloween. Tchau, tchau, tchau.